E lembrar você Das vezes que juntos passamos Do tempo que nós amamos Eu sem você Já não sei mais o que pensar Eu sem você Já não tenho tempo nem lugar Eu sem você Só lembranças me fazem sonhar E lembrar você Beijando a minha boca Com sua voz roda falando baixinho Agraciando-me com carinho Matando meus povos Em meus loucos pensamentos Não sei se vou Resistir viver sem você Quase não sei Persiste sem você Aqui E assim eu sou Incompensas em seu amor E lembrar você Das vezes que juntos passamos Do tempo que nós amamos Só eu e você Só eu e você Sem quem Nem porquê Sem dia nem tempo No meu pensamento Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Já não sei mais o que pensar Já não sei mais o que pensar Eu sem você Eu sem você Só lembranças me fazem sonhar 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 Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Legenda Adriana Zanotto